Também versão do autor, né? Vai lá, então. Como se a escuridão Trouxe essa luz Como se o coração Fosse explodir Mastiguei a fala Negassei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amassar a dor Bebi pela vida Quis conhecer o amor Fiz um chamameiro Cheio de carinho Louco de faceiro Mas que te amamecero Me senti Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe saudosa Me manda o filho Fui me emocionando Amando do gaitreiro Mas que te amamecero Repetindo A mão A mão vem me dando soco Eu prendo no sapo O pé pisoteia Amarga Que a alma É de um tempo E quase arrebenta O fole que torce Pra vida melhorar O pé pisoteia E quase arrebenta O fole que torce Pra vida melhorar Quis amassar a dor Bebi pela vida Quis conhecer o amor Fiz um chamameiro Cheio de carinho Louco de faceiro Mas que te amamecero De sentir Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe saudosa Me manda o filho Fui me emocionando Amando do gaitreiro Mas que te amamecero Repetindo A mão Vem me dando soco Eu prendo no sapo O pé pisoteia Amarga Que a alma Arrepia em pelo E quase arrebenta O fole que torce Pra vida melhorar Meu compadre toca essa milonga nova Feito dentro velho Meu compadre trova que o dedo de prosa anda me churuca Meu compadre abraço Tocando pro caço Tá feito carreto Não tô nem aí Não sou de Misi Pio Sou de Guaiana Meu compadre volta pra Santana Velha Quem ainda te espera Meu compadre Estive em passo Deu os livre Chibiando um pouco Me fiz de louco Pra juntar uns trocos E passar na doana Mortadela queijo Azeite Papo A doce Os sacos de farinha Meu compadre Eu posso um milhão de luz Troço De alcançar o mate Nosso Buenas Tarde Teve o mesmo pátio A mesma cidade Somos companheiros Somos pilomeiros Somos regionais Somos que nem peste Da fronteira oeste Como nossos pais Que não há mal Que sempre dure Não há bem Que nunca acabe A seu tocador Eu queria tanto Mandar esse recado Pro meu compadre Bebeto Alves Que está querenciado Na alma do meu amor Que está querenciado Meu compadre toca essa milonga nova Feito nego velho Meu compadre trova que o dedo de prosa Anda me churuca Meu compadre abraço tocando pro gaço Tá feito carreto Não tô nem aí, não sou de bisbio Sou de Uruguayana Meu compadre volta pra Santana Velha Que ainda te espera Meu compadre estive e passo de luz livre Chibiando um pouco Rebefiz de louco pra juntar uns troco E passar na doana Mortadela, queijo, azeite, papa, doce Os sacos de farinha Meu compadre eu posso milongar nos troços Pra alcançar o mate Nosso Buenastade teve o mesmo pátio A mesma cidade Somos companheiros, somos quilongueiros Somos regionais Somos que nem peste da fronteira oeste Como nossos pais Que não há mal Que sempre dure E não há bem Que nunca cabe Que não há mal Que sempre dure E não há bem Que nunca cabe Mauro, com essa canção Feito o carreto Tu ganhou a 31ª Califórnia Na canção nativa E conquistou sete premiações Nesse festival Nos conta Sobre essa história Olha, na verdade Essa música Ela tem um detalhe muito importante Que ela foi junto com Encaminhada Do Sérgio Rojas e Comar Duarte A canção mais premiada Na história da Califórnia Que obtiveram sete premiações São treze prêmios Pra ter uma ideia Cachoeira São treze prêmios Distribuídos na Califórnia Só essa canção ganhou sete Quer dizer Ela foi interpretada Pelo Perisca Greco Brilhantemente Aliás Eu diria que a alma Dessa música Ela pertence Ao Perisca Pela dedicação Pelo 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 que ele Demonstrou em cima do palco Ele Realmente Ele botou o sangue dele ali E é meio conterrâneo também Sabia Aquilo que estava escrito Que fala do Do Shibo Na ponte do Uruguaiana Quem é do Uruguaiana Sabe o que é um Shibo Até que não é Até que não é Eu sou de cachoeira E sabe o que é um Shibo Enfim Então Foi uma canção Que realmente Ela Ela Deu Causou assim Uma euforia No público Que estava presente Que o público ficou em pé Gritando Já ganhou Já ganhou Já ganhou Foi uma coisa impressionante Nós tocamos Me lembro que era Que era o Marcelo Caminha O Diego Caminha No contrabaixo O Fabrício Hard O Carlos Madruga E eu Eram só violões E o Perisca Cantando com a Gaitinha de botão Então foi assim Uma performance Sensacional Maravilhosa Para conquistar sete prêmios Dos treze Que a Califórnia E eu já vinha tentando Porque eu já tinha ganhado Outras linhas da Califórnia Tu sabe que a Caliandra Tem aquele detalhe Quando tu consegue ganhar Três vezes consecutivas Tu fica com a Caliandra de Ouro No outro ano Posterior a Feito Carreto Eu apresentei Cabanha Toropassi Com César Oliveira Rogério Mello E nós conseguimos ganhar Linha Campeira Quer dizer Tiramos uma Uma pena da asa Da Caliandra Não deu para Para conquistar Mas faz parte Mauro Eu estou Apotelando a apresentação Desse rapaz Porque eu quero Eu quero que ele venha Aqui Ele O nome dele Ele vem aqui No Capão Nativo Ele está me enrolando Faz horas E merece Mas agora Apresenta para nós Rapaz No violão Sempre no meu costado Aliás Ele sempre Ele se posiciona no palco Sempre no lado esquerdo Que é o lado do meu coração Olha E o Madruga É um desses É um dessas pessoas Que Que quando Tu conhece Tu não tem Ele não tem lado É um cara especial É um cara transparente Se tu olhar bem no fundo No grosso modo No peito dele assim Tu consegue enxergar O outro lado É tão transparente Que ele é É sincero Tem um caráter maravilhoso É um compositor De mão cheia É um brilhante músico Tem clássicos E clássicos Da música gaúcha Com certeza Carlos Madruga Com o talento dele Carlos Madruga Tá bom É meu irmão Isso aí Carlos Bom Está me devendo Essa vinda aqui Tá bem Mauro Quais são os projetos O que que tu está Pensando O que que tu está Ideando Para o futuro Olha O projeto É o É o hoje Hoje eu estou trabalhando Um CD e DVD Sim Mudei de gravador Estou com um casa nova A gravadora CIT Que faz a distribuição Desse trabalho Com violão na garupa Tem um trabalho Já solidificado De canto autor Com esse trabalho Com violão na garupa A gente tem que ser apresentado Em todas as querências Que nos permite Que assim Que o Mauro Moraes Se apresente Com seus amigos Nós temos um grupo Bastante Profissional Diria assim Casamente quase todos São cantautores O Juliano Gomes Faz parte do grupo No Contrabaixo Que é um grande Brilhante compositor O Carlos Madruga O Everson Maré Que é o nosso guitarrista solista O Fabiano Torres Que é a gaita botoneira E o meu irmão Kiko Moraes Na percussão São cinco músicos E eu cantando Só que a gente faz Praticamente todo o show vocalizado É um trabalho bem bonito E esse CD agora Que vocês estão Que nós estamos trabalhando Nesse trabalho Ele foi lançado agora No começo do ano E foi uma iniciativa O que ele tem? O que tem nesse CD? Esse CD Ele foi feito No Teatro Guarani Em Pelotas E ele E ele só existe Cachoeira Porque Por um incentivo De uma pessoa muito especial Que é o Daniel Musilo Um empresário Que investiu Nesse teu amigo aqui Que me fez uma pergunta Num jantar Uma vez Numa casa dele E ele me perguntou Por que eu não tinha um DVD ainda Eu digo Porque não me convidaram E tem custos para isso E a gente É um artista A gente está sempre Correndo atrás Não são poucos E ele viabilizou Esse projeto Ele encarou Ele sozinho Manteve esse projeto Foi um trabalho De um esforço conjunto Os meus músicos Os meus amigos Diria assim Eu não trato como músicos Mas como amigos Como irmãos E vestiram a camiseta E todo o repertório Tem letra e música minha Eu procurei fazer Esse primeiro registro Assim Porque eu sou Eu tenho essa Essa caça De fazer Composições De letra e música E o próximo Se Deus quiser Que é de adivir Aí sim Vamos abrir essa janela Para as parcerias Que não são poucas também Então É um trabalho De fôlego Um trabalho Diria assim Para sempre É um registro Mas um registro Muito bem cuidado Maravilha Teve uma produção Da Enac Produções Assim que Brilhante Os caras Trabalharam muito bem O Vitor Hugo Lá de Pelotas Do Estudo Luv Fez toda a parte Da sonorização Enfim Tem uma técnica Tem um cuidado Muito, muito forte Com o trabalho Isso aí é um produto Que beleza De grande Bom Queria agradecer Eu que agradeço A sua participação Aqui no Galpão Nativo E te pedir mais uma canção Após o intervalo Vamos receber o cantor E compositor Zelito De Santo Antônio Da Patrulha